Vamos falar um pouquinho de política. Você se coloca nas redes sociais como defensor do presidente Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, você citou aí que as regras no que diz respeito ao armamento permaneceram praticamente as mesmas. É correto dizer que Bolsonaro se elegeu prometendo algo que não competia a ele, ele se elegeu, aquela historinha das armas, passando para a pessoa um discurso de parlamentar e não de quem era chefe de executivo, de quem almejava ser chefe de executivo? Na verdade, eu sou terrivelmente de direita. E quem é hoje de direita, que se mostra desse jeito, é Bolsonaro. Por isso que eu defendo como presidente da república e farei campanha para ele para a reeleição. A questão de governar o Brasil, nós estamos realmente acostumados com os ajeitadinhos e eu acredito que Bolsonaro não tinha realmente esse reflexo de como seria dentro do Congresso e também no STF. Hoje o STF domina mais o país, dá mais ordem ao país do que o próprio presidente da república. Então, eu compreendo, sim, os desafios que ele passou no começo do mandato dele. Eu fiz muito questionamento nesse sentido, porque ele conseguiu aprovar decretos que iriam favorecer o acesso à arma dentro dessas regras do jogo que já existem, mas tirando esse poder realmente inscricionário do delegado. E foi derrubado via Senado e também via STF. Então, ele não consegue hoje governar em virtude da composição do STF. Então, acredito que nós só mudamos o jogo nosso dentro da política. Eu tinha total aversão à política. Apesar de eu votar em Bolsonaro, nesse primeiro mandato dele, eu não fiz campanha abertamente para Bolsonaro, nem para candidato nenhum, mas dessa vez, sim, nós estamos fazendo, inclusive, com a aquisição do próprio clube de tiro de mais de 14 veículos militares, paredão de som, e eu vou estar, sim, na ativa, indicando candidatos que têm o mesmo pensamento do que eu. e eu vou estar, sim, na ativa.